RAPO DE SÃO FRANCISCO RAPO DE SÃO FRANCISCO RAPO DE SÃO FRANCISCO Vou no meio da corrente Escapando do perigo Meu destino está na frente No lugar onde eu sigo Não tenho medo da chuva Que já terminou tanta viagem Minha mãe morreu viúva Depois que me deu sua coragem Ela disse que eu não vou mais, eu vou RAPO DE SÃO FRANCISCO O mar é doente e o vento é arisco RAPO DE SÃO FRANCISCO Ela disse que eu não vou mais, eu vou RAPO DE SÃO FRANCISCO Quando a lua vem surgindo Pra enfeitar a solidão O vapor já vai partindo Sem levar meu coração Vou pela beira do mundo Fugindo de toda a cidade Não existe rio fundo Pra caber minha saudade Ela disse que eu não vou mais, eu vou RAPO DE SÃO FRANCISCO Ela disse que eu não vou mais, eu vou RAPO DE SÃO FRANCISCO Ela disse que eu não vou mais, eu vou RAPO DE SÃO FRANCISCO Ela disse que eu não vou mais, eu vou RAPO DE SÃO FRANCISCO Ela disse que eu não vou mais, eu vou RAPO DE SÃO FRANCISCO Ela disse que eu não vou mais, eu vou RAPO DE SÃO FRANCISCO Ela disse que eu não vou mais, eu vou RAPO DE SÃO FRANCISCO Ela disse que eu não vou mais, eu vou RAPO DE SÃO FRANCISCO A CIDADE NO BRASIL